Segue foragida uma mulher suspeita de cometer diversos furtos em farmácias do DF. A comparsa dessa mulher, você tá vendo as imagens aí, ó, elas roubando um monte de coisa. A comparsa dela foi presa no começo da semana. E a informação chega ao vivo, eu quero falar novamente com a Josiane Ricardo. Josiane, olha o seguinte, parece que essa jovem aí gostava de expor as mercadorias roubadas, tirar aquela onda também nas redes sociais. Aí é demais, né amiga? Conta pra gente. É isso, Rafa. Ontem os policiais da 17ª Delegacia de Itaguatinga, eles foram atrás de duas mulheres suspeitas de cometerem vários furtos em farmácias em diversas regiões administrativas aqui do DF. De acordo com a polícia, já tinha três meses que elas estavam agindo dessa maneira. Em várias farmácias, em Ceilândia, Samambaia, Paranoá, Cruzeiro, Nasa Sul, especialmente em farmácias ali de Itaguatinga. A polícia chegou até elas depois de imagens feitas pelas câmeras de segurança dos próprios estabelecimentos. E também porque uma delas, essa mulher justamente que já é considerada foragida, ela postava nas redes sociais se vangloriando de todos esses furtos. E os furtos eram de produtos caros ali, de cosméticos dessas farmácias, viu Rafa? Então, ontem, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 34 anos. Esse mandado deu certo. Essa mulher suspeita de atuar aí nessa série de furtos em farmácias já está presa. Agora, a polícia divulgou o nome da Monique Kesley Alves de Oliveira, de 18 anos. Ela que já é considerada foragida porque a polícia não conseguiu cumprir esse mandado aí de prisão preventiva contra ela, porque ela não foi encontrada em nenhum endereço. Então, ela já é considerada foragida. Justamente por isso que a polícia civil aqui do DF, os agentes da 17ª Delegacia de Itaguatinga, divulga o nome e a foto dessa mulher para que as autoridades cheguem até ela e ela responda aí por todos esses crimes. Juntas, as duas podem responder aí por furto qualificado. Agora, Rafa, nós conversamos com o delegado responsável aí por todas essas investigações. Vamos ver o que ele disse. Essas duas aí passavam em várias regiões do DF, Cruzeiro, Asaçu, Itapuã, Ceilândia, Itaguatinga, dentre outros, e entravam nas farmácias e ficavam ali simulando, disfarçando, chamando a atenção dos vendedores para que subtraíssem, na maioria das vezes, produtos de beleza. Após os furtos, elas ainda ostentavam esses produtos em redes sociais, passando ali para os seus seguidores o produto do furto e ostentando ali o dinheiro que elas iam ganhar com as vendas. As duas tiveram uma prisão preventiva decretada e vão responder por furto qualificado, estando sujeitas até uma pena de oito anos para cada crime. A gente vai fazer a divulgação dos dados da foragida, que já está foragida há algum tempo, a gente tem tido dificuldade em localizar, e vamos pedir aí a colaboração da população para que façam denúncias através do Novo Sede, para que a gente possa localizar e prender essa jovem enquanto antes. Está aí, né, Josiane? A tal da Munique, 18 anos, segue foragida, a comparsa dela foi presa em pelo menos seis farmácias em todo o DF, do Itapuã, Ceilândia, Asaçu, Cruzeiro. Olha só o flagrante de como elas estavam aí furtando muita coisa desses estabelecimentos que a gente está mostrando aí para vocês aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado, viu, Josi? Obrigado. Daqui a pouco eu volto com você.